Divino seta branca Tu és a lei de Deus Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Seta branca querido por nós Tu és amor e és a luz Que ilumina os tiranos corações Erguendo teus filhos a Jesus Divino seta branca Tu és a lei de Deus Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Imaculado sejas tu Juntinho aos pés de Jesus Juntinho aos pés de Jesus